Simba A flauta envolvente DJ Saimo DJ Saimo O hit do momento É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Ficou louco nesse jogo pra gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Ficou louco nesse jogo pra gente Baco bumu ta 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 Jago bumu ta 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 Baxi o bumu ta 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 Baco bumu ta 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 Baco bumu ta 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 Baco bumu ta 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 Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Saimo DJ Saimo O hit do momento Que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Ficou louco nesse jogo pra gente É a flauta envolvente Que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Ficou louco nesse jogo pra gente Baco bumu ta 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 Mexe o bumbum Mexe o bumbum Inscreva-se no canal Bonde do Play O melhor canal de brega fã